Salve, salve pessoal! Aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal e esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal com aulas gratuitas e também análise de cantores do mundo inteiro. Eu recebi muitos pedidos para fazer a Diana Ankudinova. Muita gente me pediu, então eu vou fazer hoje a primeira análise da Diana Ankudinova com a música Dernier Dance. Vamos ver então, bora lá! Que escala legal, hein? Legal, eu gosto assim com banda ao vivo, acho muito legal. Opa! Temos uma voz aqui muito diferente, muito interessante. Ela soa como uma contralto pura. Contralto é a voz mais grave das mulheres. Nós temos a Sopranos, que é um conjunto grande com diferentes nomes e especificações. E a gente tem as Contraltos, que são as vozes mais graves das vozes femininas. E ela está soando super pesado. Que voizerão! A Sopranos, que é a Sopranos, que é a Sopranos. Além dela ter um voizerão na parte grave, você vê também que ela deixa a laringe mais baixa aqui nessa região. Descendo um pouco mais a laringe e ela também amplifica esse efeito, ganha mais espaço no trato vocal, para ela ter mais ressonância. E ela amplifica esse poder da voz grave que ela tem. Incrível a voz da Diana Ankudinova. Vocês ouviram ali um iodo pequenininho, um falseto? Uma quebradinha para o falseto? Perfeito. Oh, meu Deus! O que é isso? O que é isso, Diana? O que é isso? Eu nunca tinha ouvido... Ela é uma menina novinha. Eu nunca tinha ouvido uma menina tão nova e cantando numa região tão grave, tão legal assim da voz feminina. Muito bonito. Ela vem para o extremo grave da voz dela. Já na região dos tenores, as vozes das contraltos se misturam com o registro dos tenores. Então, é muito comum ter músicas de contraltos puras misturando com tenores. Os tenores, às vezes tenores dramáticos ou às vezes tenores leggeros. E elas se misturam muito. E ela, no final, usa mais aqui a impostação para baixo, aumentando o trato vocal com mais amplitude da ressonância. Isso é muito lindo. Que banda legal! Bacana! Ela tem uma interpretação de cantora madura. Ela é muito novinha e já tem uma interpretação, uma postura de palco, uma pegada. E muito concentrada na interpretação. É incrível. Ela parece que já tem 20, 30 anos de palco. Ela tem uma interpretação. Diana Ancudinova, você é incrível, não só pelo timbre, pelo poder do seu grave, mas você tem uma interpretação de cantora já com 20 anos de palco, você tem um brilho nos olhos, você tem uma presença muito forte na interpretação, eu já sou fã, virei fã da Diana Ancudinova. Se você também gostou, se você gosta das músicas da Diana Ancudinova, coloca aqui para mim, para eu poder analisar mais músicas dela, realmente eu não conhecia essa cantora super novinha e com uma pegada muito forte, com uma voz diferente, com um timbre diferente. Se você quer outros cantores e outras análises também, coloque o seu cantor favorito aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para a gente poder estar junto aqui nos vídeos, tá bom? Então a gente se vê mais tarde, valeu!